Quer emagrecer? Ter as medidas desejadas com saúde de forma natural? A gente já tem essa solução aqui no programa, né? É, você deve conhecer, sim, deve conferir, deve apostar no suplemento natural Chromomix. Você dá um basta na ansiedade, na vontade de comer doces e conquista a boa forma. Chromomix é um suplemento natural, então ele contribui muito, mas muito mesmo, na questão da diminuição do apetite, sabe? Traz aquela sensação assim de que tá tudo certo, tá tudo bem, auxilia no emagrecimento. Chromomix ajuda na redução das medidas do corpo de forma saudável, por quê? Porque auxilia, ajuda mesmo, colabora com o metabolismo e ele traz, assim, uma resposta muito mais rápida. A nossa dieta de emagrecimento melhora muito os resultados, claro, bebendo água sempre, tendo uma dieta saudável, fazendo exercícios físicos regulares e o suplemento natural que te ajuda a dar essa tranquilidade pra você poder coordenar, né, essa condição. Bom, é bom lembrar que o suplemento natural Chromomix você encontra nas farmácias preço popular, em todo o estado de Santa Catarina. Sinta-se bem com o Chromomix e conquiste as medidas que você tanto deseja. Gente, nós vamos agora para um intervalo, mas é assim, ó, a gente volta em instantes.